Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo, gente, que assim, sempre eu recebo dúvidas sobre como eu pinto o cabelo, qual tinta eu uso, qual cor eu uso e o vídeo é sobre isso hoje. Hoje eu vou pintar o cabelo, na verdade aqui já é o resultado, tá bom? Ele estava de californianas nas pontas, eu já tingi, ó, ficou bem pretinho, tá bem bonito, aspecto já de cabelo saudável, então eu amo muito essa tinta porque ela trata bem o cabelo. Então o vídeo de hoje é isso, se você quiser conferir, é só continuar assistindo. Bom gente, então hoje eu vou revelar o meu segredo de como eu pinto pro cabelo ficar bonito desde a primeira lavagem, tá? E eu espero que vocês gostem. Primeiro vamos falar, eu utilizo uma tinta que não é cara, você encontra em mercado, porque eu já testei várias marcas, várias e várias marcas, e a que me deu o melhor resultado foi a Maxton. Não desbotou, não ressecou demais o fio, então a dica aí da tinta é essa, é uma das que eu mais gosto. É um kit bem comum, ele vem com OX, vem com a tinta e vem também com a luvinha. Primeiro eu gosto de fazer com cabelo sujo, cabelo sujo, ou seja, cabelo quatro dias sem lavar. Então aí eu começo aplicando o produto, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da aplicação, mas antes de tudo já se inscreve, já deixa o seu joinha e se embora pra aplicação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom gente, depois que eu aplico a tinta eu faço a pausa, eu deixei 30 minutinhos no meu cabelo, o resultado foi excelente. O resultado é esse daqui, realmente ele pega o preto super pretinho, como o cabelo tava descolorido, olha a cor desse cabelo, gente. E fica bonito, né? Então essa tinta é muito incrível. Depois que eu faço a coloração, eu fico três dias sem lavar o cabelo. Depois de três dias, ou seja, no quarto dia eu lavo. Então eu vou falar um pouquinho do processo de como eu trato depois que eu lavo, tá? Como eu falei, vocês sempre estão com dúvidas a respeito disso, então eu achei legal esse vídeo. Primeiro eu começo fazendo um pré-pull. Esse pré-pull eu faço sempre em todas as lavagens, principalmente em processos químicos, tá? Então eu fiz o pré-pull, pré-pull você pode fazer com qualquer máscara, mas em conta é só aplicar nas pontas do cabelo, ou seja, daqui pra baixo, antes de aplicar o shampoo, antes de ir pro banho, você aplica em luva pra molhar bem essa parte do cabelo com a máscara, pausa dez minutos, vai, lava normalmente, passa uma máscara e eu vou mostrar os produtinhos que eu utilizei. Então depois do pré-pull, é importante você aplicar uma queratina. Eu apliquei essa daqui, gente, essa é da Rubelita, ela é aquela KW do kit Hidrat e tem fluido de queratina. E lipídios do coco, ela dá nutrição profunda, brilho radiante, livre do frizz. Ela é assim branquinha, então depois do shampoo, eu aplico ela só nessa parte aqui do cabelo e fiz aquele enluvamento e já vim jogando uma máscara em cima. A máscara que eu utilizei foi a SOS anti-emborrachamento. Essa máscara é da Naturia e eu uso ela sempre, depois das químicas, e é muito, muito excelente. Pra preparar o teu cabelo antes da química e quando você utiliza depois, ela repõe tudo que teu cabelo perdeu. Então apliquei ela e fiz a pausa de quinze minutos. Depois enxaguei e condicionei, utilizando o condicionador do mesmo finalizador, da mesma queratina. E o shampoo também foi do mesmo kit da Rubelita. Lembrando que no site da Rubelita nós temos o cupom de quinze por cento de desconto. Então se você quiser adquirir qualquer produto, é só você colocar o nosso cupom ANDREIAMONTEIRO15 que você vai ganhar um descontão. Já a máscara SOS anti-emborrachamento, você encontra na Ibella Cosméticos. Também temos o cupom UTILIZEANDREAMONTEIRO15, porque daí vocês vão conseguir um desconto exclusivo. Daí o finalizador que eu utilizei depois de todo esse tratamento aí que eu fiz no cabelo foi o BB Cream da dona Rubelita. Esse daqui, gente, realmente ele é muito maravilhoso. Ele te dá dez benefícios em um só produto, tem pantenol e ácido lático. Então eu utilizei ele, ele é muito maravilhoso. Tem resenha só dele no canal, bem completinha. Resenha só dessa máscara também já temos. E temos a resenha desse kit completo, caso você queira ver o resultado só desse kit, tá? Então eu vou deixar aí nos cards, confiram. Gente, e o resultado do cabelo foi esse aqui. Agora eu comecei a gravar um novo vídeo pra vocês, tá? Esse vídeo vai ser uma semana após tingir o cabelo. Eu vou mostrar como que eu trato, que eu utilizo durante essa semana, porque é o que faz a diferença pro cabelo ficar com esse aspecto bonito e não com o aspecto de cabelo recém-tingido e feio. Então, de resultado, meus amores, é este daqui. Dessa vez eu não gravei o corte, gente, mas se vocês quiserem eu posso gravar explicando como que eu fiz. Ele fica nessa diagonal bem bonita na frente e atrás ele fica com o corte V, porém sem ponta. Ele é um V redondo. Não vai adiantar eu mostrar pra vocês com essa roupa preta, eu acho, porque não vai dar pra ver direito o corte também, porque tá ondulado. Mas depois eu posso trazer ele liso, pra vocês verem direitinho. Mas basicamente, tá mais ou menos assim o corte, ó. Tá assim. E o cabelo ficou super bonito, super bem tratado. Gente, eu amo muito essa tinta Maxton, eu uso ela desde o início do canal. Se vocês forem olhar aí os produtos que eu usava no início do canal, a Maxton era a tinta que eu já utilizava. E eu super indico. Eu entendo que tem cabelos que não se dão bem com a Maxton, gente, mas isso vai de cabelo pra cabelo. Se você vai utilizar na cor preto azulado, pode ser que seu cabelo se dê muito bem. Agora, se você vai usar outra cor, eu não sei se vai dar legal. Mas no meu cabelo, que tem progressiva e que é cacheado no natural, ele fica lindo, ó. Fica mesmo com o cabelo com aspecto bem bonito. Parece que você foi pintar no salão. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de falar que todas as vezes eu faço pré-pull, sempre com máscaras baratinhas. Máscaras da Novex, da Emelese, máscaras da Ox, essas máscaras de mercado, gente, Scala, essas máscarazinhas mais baratas. Elas são muito legais pra fazer pré-pull. E na próxima lavagem eu faço pré-pull com óleo de coco, tá? E eu faço à noite, antes de dormir eu aplico o óleo de coco daqui pra baixo no cabelo. Vou dormir no dia seguinte, lá pra umas 10 horas, aí eu vou lavar o cabelo. Isso vocês vão ver no vídeo de uma semana de tratamento pós-pintar o cabelo. Eu vou gravar tudo como que eu trato pra ele ficar sempre bonito e saudável, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como tem muitas dúvidas sempre sobre como pinto, como mantenho, espero ter respondido às dúvidas de vocês. Se ainda tiver dúvida, deixa aí nos comentários que eu estaria respondendo com o maior prazer, tá bom? Então é isso, se inscreve no canal antes de ir embora, deixa aquele joinha que não custa nada. E fiquem com Deus, beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho